Registro tardio de filho de português, ou seja, você não tem a certidão de nascimento do filho do português. Dá pra fazer registro tardio? Pode fazer registro tardio? Você vai saber sobre esse caso agora, nesse vídeo. Vem comigo! Olá, descendente! Olá, português! Olá, descendente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da DNA Cidadania. Eu sou a Mariana Oliveira, assessora da DNA, e hoje eu vou falar sobre o caso da Sarah. Não é esse o nome dela. Eu mudei o nome dela, porque ela tem um nome bem diferente. E a privacidade dos clientes é super importante, então eu vou chamar ela de Sarah. A Sarah teve um caso super interessante, muito interessante, e eu vou trazer esse caso aqui pra você. O que aconteceu no caso dela? Ela é filha de português, só que os pais não se casaram, e foi a mãe que registrou a Sarah. E o pai reconheceu a Sarah quando a Sarah tinha 4 anos. A Sarah, ela nasceu... Ela tem basicamente a minha idade, um pouquinho mais velha que eu. E quando ela tinha 4 anos, o pai dela registrou ela em cartório, tá? Fez o reconhecimento da paternidade em cartório por livre e espontânea vontade. Mas o que aconteceu no caso da Sarah? Aconteceu que... Bom, o pai, que é o português, de origem, já era casado... Era, acho que, viúvo da primeira esposa, quando teve a Sarah. E a gente já tinha feito aqui em Portugal a transcrição do casamento do português e a nacionalidade de uma irmã da Sarah, que era filha deste primeiro casamento do português. E a Sarah teve esse reconhecimento de paternidade aos 4 anos, tudo certo, processo resolvido, certo? Só que não. O que aconteceu com o processo da Sarah? Aconteceu que o cartório onde ela foi registrada pegou fogo. E o livro do registro dela, o que aconteceu? Foi danificado. Ela tinha, inclusive, o cartório mandou, inclusive, uma foto do assento dela, assento não, da certidão dela, queimadinha, assim, sabe? Parcialmente danificada, assim, dava pra começar a ler algumas informações, mas não todas e, principalmente, não o averbamento do reconhecimento de paternidade. O que aconteceu com esse caso? Então, assim, podemos fazer o registro tardio? Não. Registro tardio de filho de português não pode ser feito. Por quê? Porque aonde que está a perfiliação? A perfiliação é uma das coisas mais importantes no processo de nacionalidade portuguesa. Então, tem que tomar muita atenção. Por quê? Quando você faz um registro tardio, você está... Você não tem ali os elementos da perfiliação. Por quê? O registro tardio é um registro confeccionado tardiamente. Então, é feito depois. E não pode ser assim, né? O registro de nascimento, pra dar direito à nacionalidade portuguesa, tem que ser feito na menoridade. A perfiliação tem que ser feita na menoridade. Por mais... Então, a gente precisava daquele registro original. Só que aquele registro original não existia mais. Então, quais eram as alternativas pra esse processo, né? As alternativas pra esse processo era, sim, fazer um registro tardio, porque a gente precisa de uma certidão de nascimento. Era ter uma declaração do cartório, aonde a gente, o cartório dizia, né? Que o que tinha acontecido com aquele registro original. Mas só isso basta? Não. Só isso bastaria? Não. Por quê? Porque não tem a perfiliação na menoridade. Mas, essa família foi muito legal. Foi um trabalho realmente muito legal entre a DNA e essa família. Foi um... É... O processo não foi rápido, tá? O processo não foi simples. O doutor Rodrigo teve que quebrar um pouquinho a cabeça. Ele teve que fazer algumas defesas em relação ao processo. Mas o que salvou o processo? Salvou o processo dois documentos. O primeiro documento é que a filha do português se casou na menoridade. Então, a habilitação do casamento tinha a assinatura do pai português. Mas, além disso, porque assim, mesmo assim, não é um processo normal. Não é um processo corriqueiro. Porque é um registro tardio de filho de português, né? Registro tardio de descendente não pode. Agora, tinha um outro documento. Porque a Sara tinha guardado, todos esses anos, o documento de registro do pai. O documento de perfilhação do pai. Um documento super antigo. E que veio o próprio documento aqui pra gente. Por sorte, conseguiu apostilar esse documento. Esse documento tá até guardado numa outra pasta. Porque é um documento super antigo. E esse documento veio pra gente. É o documento original de reconhecimento da paternidade. Olha que máximo! Então, assim, guardar documentos é muito importante. Buscar nas gavetas da família e fazer esse resgate realmente da história da família com os documentos antigos da família é tão importante. E por conta desse documento e da defesa e desse trabalho em conjunto da DNA junto com a família, é que a nacionalidade da Sara foi concedida e ela hoje é portuguesa. E agora, os três filhos e o marido também vão ser portugueses. Gostou? Esse foi um caos da DNA. Você gosta de saber sobre os nossos casos? Você quer saber mais sobre os nossos casos? Então, dá um like, comenta aí. Fala sobre o seu caso. Quem sabe o seu caso vira um vídeo aqui no canal? Bom, você já sabe, né? Se você quer ter ajuda com o seu processo de nacionalidade, a gente te ajuda. E a gente também te ajuda lá com o processo de registro tardio no Brasil, tá? A gente tem uma advogada que atua no Brasil, que faz parte da equipe, e que faz os registros tardios das pessoas e das famílias que não encontram os registros de nascimento originário, tá? Isso é mais normal pros cônjuges, mas nesse caso da filha do português também deu certo. Bom, você já sabe então, se você precisar de ajuda, é só chamar a gente lá na central de atendimento. Bom, a gente se fala lá na central, nas redes sociais ou no próximo vídeo. Até mais! Tchau!